O dinheiro era da minha filha, não era meu. A decepção desse funcionário público foi ser vítima de um golpe bastante conhecido, o falso anúncio. Chrisley pesquisou sites de compra e venda de veículos, até encontrar o anúncio da moto que ele procurava para a filha. O modelo 2019, que custa em média 13 mil reais, estava sendo vendido bem abaixo do preço de mercado, por 7 mil reais. Uma oportunidade que Chrisley queria aproveitar. Então começou a negociar com uma pessoa que se apresentou como divino, um advogado que morava em Goiânia. Conversei com um suposto estelonatário, passando por dono da moto. E ele falou, a moto está na casa de um primo meu. Você vai lá que meu primo vai te mostrar a moto, eu sou advogado da família. E você vai lá no endereço do Garavelo, residão indencial, olha a moto, a moto do primo meu. Chegando lá na residência do proprietário da moto, eu verifiquei que a moto realmente existe. E quando eu cheguei lá, o suposto estelonatário pediu que eu viesse a moto e acertasse com ele. A moto está o quê? A moto me serve. Como que a gente faz para transferir a pagamento? Ele falou, você pega a família minha e meus primos e vai até o cartório. Sem saber que era um golpe, Crisley fez um depósito no valor de 5 mil reais, em nome de uma pessoa indicada pelo estelonatário. Passou a receber mensagens para confirmar a transferência. Uma forma que o criminoso usou para ganhar tempo até sacar o dinheiro no banco. Vamos esperar uns 10 minutinhos, aí se não voltar para a sua conta, nós já resolvemos, tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou ligar para a minha esposa, calma aí. Durante todo o momento da negociação, o golpista conversava com o Crisley e com o verdadeiro dono da moto ao mesmo tempo. Por isso, para dar tempo dele sacar o dinheiro no banco. Mas quando ele descobriu que tinha caído no golpe, você correu então até o gerente para tentar aí bloquear essa transferência. Sim. Fui até meu gerente e meu gerente, graças a Deus, conseguiu bloquear a conta da suposta exposta do estelonatário. Que é Alexia Alaí de Saldanha Padilha. E verificando lá na conta dela, só tinha 1.400 reais. E assim conseguiu bloquear esse valor de 1.400 da conta dela. Quando o Crisley foi na delegacia prestar queixa, outras vítimas também estavam registrando casos parecidos. Ele faz um alerta para que mais pessoas não caiam nesse golpe. A gente tem que ficar muito esperto com esses supostos fraudes.